Segundo o Distrito Policial, Parque Alvorada, a cidade é Timó, o estado é Maranhão. E aqui, a dona Fátima tem uma história triste. Ela contratou um homem identificado como Bilu para fazer a sua casa. Comprou todo o material, o Bilu fez a casa. Ela adiantou 200 reais para ele e mais um celular no valor de 100. Esse celular era para ele se comunicar com a dona Fátima. Só que o Bilu resolveu derrubar a casa depois de construída. E ainda vendeu o material? Vendeu tudo. Arame, tijolo ele quebrou tudo? Quebrou tudo. Arame, teia. E por que ele resolveu fazer isso? Qual é a explicação? Porque ele ficou de me esperar e receber dinheiro e ir lá para dar mais dinheiro para ele. Que ele ia fazer até o final da casa. Mas ele não esperou. A senhora acha que ele derrubou porque não recebeu o dinheiro e já estava no dia de receber e a senhora não chegou? De pagar ele e a senhora não chegou? Talvez tenha sido isso, né? Mas ele sabia que eu ia ou no dia 15 ou no dia 16. E ele derrubou no dia o quê? Ele derrubou antes. E agora? E agora vou esperar a justiça, né? Você é agente penitenciária? Sou, trabalho lá na Majo César. Vai ligar da polícia, mulher. Cuidado, Bilu. E o Bilu? E o Bilu? Eu estou esperando. A senhora gosta daquela música, Bilu, Bilu, Bilu. Bilu? Teteia. Ah, conhece? Bilu, Teteia, está na confusão, não está agora? Tá, que eu estou esperando a justiça fazer como ele já que... Não sobrou nada? Nada, tá. Prejuízo de mais ou menos quanto, dona Fátima? Prejuízo de R$ 2.600,00 eu gastei. R$ 2.600,00 só de material? Só de material. Com mais de R$ 3.600,00 para ele? R$ 2.900,00. Justamente. Bilu, tu está numa boca quente, Bilu. A história de Maria de Fátima, gente penitenciária que contrata um homem para fazer a casa. E ele vai derrubando a lente. Então, na tela da TV, até na... BES! Obrigado.